Aqui no município de Rolim de Moura, o Conselho Municipal do Idoso vai receber um benefício, um veículo que vai ajudar no serviço prestado aqui à comunidade. A gente vai conversar agora com a Sandra Miranda, que é secretária de assistência social aqui no município, vai explicar um pouco mais o que é realmente o Conselho Municipal do Idoso também. Sandra, Conselho Municipal do Idoso, o que é e qual é o trabalho dele aqui no município? O Conselho Municipal do Idoso tem o dever de fiscalizar as ações, as políticas públicas, são as ações voltadas para o idoso, então eles fiscalizam todas essas ações, eles buscam as dificuldades que tem nos projetos dos idosos, eles estão sempre cobrando. Agora hoje, na verdade, vai receber um benefício, que é esse veículo. O que a gente quer saber, na verdade, é o valor desse veículo e o porquê, porque é um veículo caro e também é um veículo de luxo. Sim, é um veículo, para mim, utilitário, ele é sequinho, como dizem, ele não tem som, não tem esses confortos que tem num veículo exatamente de luxo. Então, assim, a licitação, quando lança, compra aquele que oferece menor preço, então ele saiu um veículo com valor, ele está na nota de 60 mil reais. Eu acredito que na licitação, quem melhor fez o preço, devido a ter uma carga, foram vários municípios que recebeu este veículo, nem só um veículo. Também foram pedidos nesse projeto, que chama o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que vem de encontro à necessidade dos idosos, para uso do conselho municipal do idoso. Então, ele tem um bebedouro, três computadores, uma impressora, e isso está dando melhor conforto para esses conselheiros do idoso fazer o trabalho deles, que é de acompanhar e fiscalizar as ações voltadas para o idoso. O Renogade, ele veio assim, é um projeto do governo federal, né? A SEMAS elaborou o projeto, enviando documentos que eles sempre pedem, né? O governo federal tem esse programa, né? E nós enviamos documento através do município, através da prefeitura, né? Para isso, temos que fazer uma ponte também com o parlamentar, né? Então, nisso, nós recorremos à deputada Jaqueline Cassol, ela fez todo o empenho para colocar essa verba, que hoje nós estamos fazendo o recebimento desse Renogade e esses outros itens.